Bom, eu tenho aqui uma tela de 16x24 E vou utilizar a tinta acrílica para trabalhar Coloquei primeiro o branco direto na tela O amarelo limão, agora o amarelo ouro Vou colocar o amarelo ocre Muito bem Vou utilizar a espátula para poder espalhar essas cores e misturar Utilizar a espátula é interessante porque você vai guardando a tinta raspada na tela Por baixo da pazinha da espátula E vai aproveitando e soltando na parte que você quer soltar Então você tem o controle da tinta E aí eu vou trabalhando na horizontal e na vertical Efeito de batida somente ao redor No centro eu deixo liso a tinta Música 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 Vou batendo com a espátula ao redor na parte clara e na parte escura Então a tinta vai trazendo da escura para a clara e da clara para a escura Formando esse efeito ao redor Música Música Vou dando o formato do vaso com a própria espátula Música Bom, daqui para frente Vou fazendo as marcações Vou fazendo as marcações Dos caules com a espátula As folhas E as flores É possível trabalhar todos os detalhes somente com a espátula Música 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 Música